A água da CEDAI viralizou, tem formato de água, mas tem gosto de cocô A água da CEDAI viralizou, tem formato de água, mas tem gosto de cocô Ó gente, ó gente, não basta ter cocô, agora tem detergente Ó gente, ó gente, não basta ter cocô, agora tem detergente A marcha da CEDAI viralizou, tem formato de água, mas tem gosto de cocô A água da CEDAI viralizou, tem formato de água, mas tem gosto de cocô Ó gente, ó gente, não basta ter cocô, agora tem detergente Ó gente, ó gente, não basta ter cocô, agora tem detergente